Alexandre XRE300 Peguei os documentos da moto e do carro aqui no Ciretran Por experiência a dica que eu dou para quem vem pegar documento do Ciretran e não perder a viagem Você faz o pagamento depois de uma semana, você verifica no site, você coloca lá a placa Verifica se o documento já foi emitido Aí no meu caso aparece lá o documento já foi emitido e enviado para o Ciretran Agora é claro que quando o Ciretran emite e envia para o Ciretran, demora a chegar Aí quando você ver lá que foi emitido, você espera mais uma semana Aí pronto, quando você for buscar, com certeza vai estar lá E assim eu não perdi mais viagem Aqui não precisa fazer o agendamento para pegar o documento Se você ver que já foi emitido, não é necessário e nem o sistema permite você agendar É só vir e buscar Aí como é que é o atendimento Quando a unidade abre, ele vai chamar primeiro quem agendou Aí chamam alguns Aí depois ele chama por ordem de chegada quem está na fila para receber os documentos Aqui em Camaragiba é bem tranquilo, não tem espera não, é bem tranquilo Engraçado, o lado que é descendo está todo remedado e o lado subindo está bonzinho Lá embaixo você está vendo os prédios de Recife Salve para o Fernando da Biz Salve para o Fernando da Biz É, um cara só para para fazer a manobra dele para o trânsito todinho E tem guarda de trânsito ainda ajudando Será que o trânsito foi desviado por ali? Estava com o carro passando Estou achando que sim, viu Vai ter guarda de trânsito ali Pode ser Ou não Pode ser De algum condomínio No ar de pico eles vêm ajudar Quem sabe Ficou por aqui Vou passar em frente ao Shopping Camara Eu descobri Tem um barulhinho no bauleto Só que ele é muito bem projetado e tal Tem os amortecedores na base Aí eu observei que ele não é sustentação É o botão Que você destaca ele do suporte Esse botão ele fica balançando Fica vibrando Tiveram todo cuidado no suporte Para não fazer barulho Mas deixaram o botão fazendo barulho Que é a minha esquerda o Shopping Camara Fiz um vídeo da inauguração dele E hoje em dia ele já é bem movimentado Pensei que Não ia dar muita gente nesse Shopping Mas Enganei viu Não dá muita gente Também Não dá muita gente Não dá muita gente Assim Hoje em dia Não dá um jog요 Até mais Já challenge Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uma ideia boa para Nesse lugar aqui mais bonito Seria por exemplo o shopping Financiar Ou Fazer parceria com os moradores Para deixar As fachadas Das casas mais bonitas Tipo num padrão Que aqui como é antigo Cada casa tem seu Seu padrão diferente Um do outro Engraçado Oito e meia E ainda tem loja que não abriu Obrigado por acompanhar o vídeo Até aqui E até amanhã Aarin A in-ui Ag cockrona Ou A in-ui A in-ui